O último Novas Séries saiu num horário errado. Enquanto eu estava preparando o vídeo eu cliquei sem querer em publicar e já tinha ido e eu deixei assim mesmo. Aliás, qual o melhor horário para eu lançar os vídeos no canal? Deixe um comentário sobre isso para eu ter uma ideia. Antes de começar esse Novas Séries eu vou comentar sobre um lance que tem recebido críticas que eu acho bom eu me posicionar. Em cada uma das séries eu coloco uma informação sobre para qual público uma série é direcionada. Todos os públicos, público feminino ou público masculino. Por que eu faço isso? Séries são produtos comerciais segmentados para públicos específicos e essa segmentação é especificada pelos criadores e produtores da série antes mesmo dela ser produzida. Quando eu coloco essa informação eu não estou sendo machista, feminista. A ideia é apenas deixar claro para qual público uma série foi pensada. Existem vários nichos de mercado e segmentar uma série, ou filme, ou livro, ou qualquer outro produto de consumo pop é um padrão da indústria. Mas vejam bem, essa segmentação não limita o consumo do público. Pelo contrário, eles querem mais é que todo mundo consuma o máximo possível. Você é livre para assistir e gostar do que quiser, do que estiver afim, do que te chamar atenção. Colocar na descrição para qual público uma série é direcionada é apenas uma informação, não é um decreto. Eu faço isso com tranquilidade, pois acredito que meu público é inteligente o bastante para saber discernir essas informações. Os vídeos do Nova Série são apenas um filtro. Eu dou a minha opinião, informo a ideia original e cada um escolhe como deve gastar o seu tempo. É uma utilidade pública. Se você não gosta disso, faça como eu com séries ruins. Pule. Trinta anos depois do campeonato de Karatê de All Valley, Johnny Lawrence procura redenção ao reabrir a infame escola de Karatê Cobra Kai, reacendendo sua rivalidade com o bem sucedido Daniel Larusso, agora dono de uma revendedora de carros que tenta manter o equilíbrio em sua vida sem a orientação do seu mentor, o Sr. Miyagi. Cobra Kai é aquela continuação trinta anos depois que ninguém pediu. Eu mesmo achei que não era uma boa idéia. Mas eu estava errado. Cobra Kai consegue equilibrar nostalgia com um bom texto e uma surpreendentemente boa atuação de William Zabka de novo no papel de Johnny. Tem lá os seus problemas, está longe de ser perfeita, mas é muito boa, dá até pra pensar em assinar o YouTube Premium só por causa dela. História contada em flashback sobre Violeta, uma garota entediada com sua vida controlada pela mãe que foge do México e vai para os Estados Unidos com uma mala de dinheiro roubada dos pais. Violeta é uma personagem incrível que encontra voz na atriz Paulina Gaitan, hipnotizante. Série que me surpreendeu e eu não consegui parar de ver. O único problema é a história paralela de um personagem chamado Pig, que não serve pra muita coisa. Se você acelerar as partes dele, não vai perder absolutamente nada. Uma escola para garotas se torna o centro de um mistério após o desaparecimento de três estudantes e uma professora. Nova versão de um filme de 1975 que tinha um lance meio Twin Peaks, sem explicações, enquanto a série gasta mais tempo para explorar os acontecimentos do enredo. Ainda assim carrega o ar de estranheza do original. Tess é uma garota do interior que vai para Nova York em busca de novas experiências e logo consegue um emprego em um prestigiado restaurante cheio de desafios e momentos de aprendizagem. Série bonitinha, cheia de questões existenciais, mas sem novidades. Superficial. Drama sobre duas irmãs de origem mexicana, separadas pela vida, que são obrigadas a se reunir depois da morte da mãe. Nisso elas descobrem que a mãe era casada com outra mulher e que deixou para as três um bar. Tem um ar novelesco, mas consegue segurar a atenção, mesmo sendo irritante em alguns momentos. Vale a experiência. Série italiana sobre a descoberta de uma estátua que legitimamente chora sangue. Como não existe uma explicação para o mistério, a vida das pessoas envolvidas começa a sair dos trilhos. Uma série difícil de encontrar, mas se você estiver disposto, arrisque. O enredo é inteligente e oferecido num ritmo lento, bom de ver, com uma atmosfera mística e envolvente. Um viúvo leva uma vida normal desde a morte da sua esposa até que um dia sua filha desaparece e ele passa a descobrir segredos escondidos dentro da sua zona de conforto. A história é meio ridícula e fica absurda com o passar dos episódios. O senso de urgência também não ajuda muito. Eu assisti com a sensação de que eu não precisava me importar com os acontecimentos. Acredito que muita gente vai ver essa série só por causa do Michael C. Hall da série Dexter. Após a formatura do ensino médio, uma turma de uma escola decide fazer uma festa de despedida épica de doze horas antes que todos sigam os seus caminhos na vida. O enredo tem todos os clichês do gênero. Tem o nerd deslocado, tem a garota que quer perder a virgindade, a garota apaixonada pelo melhor amigo do namorado e a tal festa que acontece durante os dez episódios da série. Então você já tem uma idéia do que esperar. Patrick Melrose é o herdeiro de uma família aristocrática, decadente e problemática que teve uma infância traumática por causa do seu abusivo pai David e a sua mãe Eleanor que o deixou mimado. A série segue a busca angustiante de um homem estragado pela vida e as suas tentativas de se reencontrar como ser humano. Intenso, criativo, profundo e sombrio. Temos aqui uma experiência bem interessante. O julgamento de David é anulado por uma tecnicalidade e ele volta para casa depois de sete anos preso pelo assassinato da esposa. E de volta para casa uma nova investigação revela segredos, mentiras e encontra novos suspeitos. A história de mistério e descoberta pode até querer fazer você saber qual será o final. O problema é que o enredo parece jogar o espectador de um lado para o outro sem sentido às vezes. Série policial sobre dois melhores amigos que trabalham juntos perseguindo criminosos e que dividem o mesmo código moral, apesar das suas diferenças. Série de ação britânica sem muita pretensão de ser intelectual, boa para quem quer procurar algo para passar o tempo. Pode concorrer facilmente com qualquer série de ação americana, tipo Máquina Mortífera. Um ator de uma série policial tem um colapso nervoso em público e vê a sua carreira desandar. Aí ele volta para sua cidade natal, no Canadá, para se encontrar. Acontece que uma das suas amigas de infância agora é detetive e os dois juntos, com o terceiro amigo trapalhão, passam a resolver crimes reais. Nossa, que ideia original, eu nunca tinha visto isso antes pelo menos três vezes no mesmo ano. Sim, tem três outras séries com essa mesmíssima premissa. Drama político baseado numa história real que se passa na Inglaterra nos anos 60 sobre Jeremy Thorpe, líder do Partido Liberal, um homossexual dentro do armário, em uma sociedade onde a homossexualidade ainda é definida como crime. Minissérie com apenas três episódios, curtinha, vale pela interpretação engraçada e inteligente de Hugh Grant no papel principal. Vale dar uma olhada. A história se passa no século XIV e acompanha Arnaud, um camponês que foge da servidão e que sobrevive no meio da inquisição espanhola e das lutas de classe da época para ajudar na construção de uma catedral católica chamada Santa Maria del Mar. Série grandiosa, uma das produções mais caras da TV espanhola, com 170 atores e mais de 3.500 extras, que criou cenários históricos e batalhas épicas. O problema é que mesmo com tudo isso não deixou de parecer um Game of Thrones dos pobres. Imagine ficar preso numa ilha deserta com a pior pessoa possível. Eu diria que essa comédia inglesa é uma versão de Lost com humor negro, com um personagem principal que irrita mais do que qualquer outra coisa. Se a intenção do personagem era irritar, eu acho que a série atingiu seu objetivo. O problema é que eu não estava a fim de me irritar, eu estava a fim de me divertir. O mundo como conhecemos acabou. Seis anos depois de um vírus brutal, carregado pela chuva, acabar com quase todos os seres humanos, dois irmãos saem de um abrigo que os protegeu por todo esse tempo para descobrir o que aconteceu com o planeta. Uma série distópica mais ou menos como todas as outras. O mundo, como os personagens conheciam, acabou e agora eles precisam sobreviver contra as surpresas que vão encontrar. A pegada da série é adolescente, então o mundo pós-apocalíptico ainda tem lugar para amor, ciúme e amadurecimento e todas as descobertas da adolescência. É legalzinha, mas meio que cansa. Uma professora universitária especialista em comportamento humano que trabalhava como negociadora de reféns é procurada pelo seu ex-chefe para ajudá-lo a salvar a vida de pessoas que se perdem dentro de um programa de realidade virtual. Quem não gosta de uma série boa de ficção científica, criativa, bem desenvolvida e com dinheiro para fazer uma computação gráfica realmente convincente? Todo mundo. Então vamos procurar uma série que seja simples, pois Haverie não tem nada disso. Minissérie espanhola em quatro episódios sobre Jacobo, um advogado que é um pai autoritário, rígido e opressor que tenta controlar todos os aspectos da sua existência e de seus filhos, Thomas e Valéria. Seria Jacobo o vilão da história ou ele é apenas uma figura paterna, com amor excessivo e um medo incompreendido? Uma trágica comédia densa, incômoda, com uma narrativa talvez desagradável, porém perfeita para contar a história que se propõe. Talvez funcionasse melhor como filme, mas ainda assim é uma boa minissérie. Em breve tem mais novas séries. Agora vai! Lembrando que no primeiro comentário tem um link para uma pesquisa que vai ajudar a melhorar o canal em 2019, muita gente já respondeu. Se você ainda não respondeu, clica nele, responde rapidinho, não vai levar nem cinco minutos e vai me ajudar muito. A voz do povo é a voz de Deus e o Nerd Rabujanto não dá dica ruim.